Música Então agora é a hora de mostrar pra vocês o que que veio dentro da minha Ipsy, da minha Beauty Box e da minha Sephora Play do mês de julho, tá? Vamos lá! Ó, a Ipsy veio assim com essa bag, gente, eu achei maravilhosa, é muito legal, e esse daqui é o cartãozinho. Então vamos lá, o primeiro produto que eu recebi foi esse blush aqui, ó, tá vendo? Melhor! Gente, na verdade isso aqui é uma sombra, tá? É uma sombra, tá escrito aqui atrás que é uma sombra, minha gente, tá? Vamos lá, o segundo produto é um esmalte, tá? Dessa marca, que eu já recebi coisas dessa marca já, aqui, ó. Esse é o nome da marca, Trust Found Beauty, e eu adorei a cor, é uma cor bem de casamento, né, gente? Vamos lá, próximo produto, essa máscara da Make Up For Ever é o novo rímel, que já tem foto no meu Instagram, eu já mostrei ela pra vocês. Ela é assim, desse tamanho, é pequenininho, tá, gente? É um tamanho bem pequenininho, mas é uma sample size, né? Agora vamos lá, vou ver o próximo produto. Esse produto aqui, olha, é um... peraí, deixa eu mostrar direito pra vocês. Aqui, ó, Eva New York, eu acho que é esse o nome. É um sérum pro cabelo. Uh, vou testar! E o último produto aqui, ó, é um lápis pra sobrancelha da J-Cats, eu já recebi, então, produtos dessa marca também, ó. Ó, eu não achei, não, que ele é muito, assim, da cor da minha sobrancelha, mas eu vou testar depois pra ver, tá vendo? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o que veio dentro da Birchbox do mês de julho, tá? Vamos lá. Olha só, então tá abrindo aqui, a gente tem esse cartãozinho, tá falando, hello, mundo, let's do this. Aí, como sempre, tem aqui a lista, né, das coisas que eles mandam. Eu fiquei muito empolgada com o produto que eu recebi, eu vou falar pra vocês qual foi agora. Então, ó, o primeiro produto é esse produto aqui, da Caterine Malandrino, tá? Style de Paris. Ah, Paris? Ai, que seque. É um perfume, tá, gente? Aqui tá falando que tem cheiro de frutas, assim, tipo... Agora, ó, o próximo produto é esse rímel da Smashbox, é o novo deles, tá? Eu já testei, eu amo esse rímel. Eu já tinha recebido em outra bag, tá? Então, eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, a escovinha dele é muito, muito boa, gente. Esse rímel é mara. Então, eu tô pensando que eu posso colocar esse rímel, como eu já tenho, no próximo sorteio. Se vocês gostaram da ideia, me avisem. O próximo produto, gente, é esse produto aqui, Marcele, é um BB Cream Golden Glow. Eu vou dar um zoom pra vocês. Aqui, ó, Marcele, BB Cream, BB Cream Golden Glow, tá? Aqui, ó. O próximo que veio na Beardbox é esse daqui, ó. Balance Me, é uma máscara facial. Vamos para o zoom. Tá aí, ó. Balance Me Radiance Face Mask. Hum, agora tá uma moda, né, máscara facial? Gente, a última coisa que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui do Dr. Jard. Esse produto é maravilhoso! Ele é um creme hidratante, só que ele é à base de água, tá? Então, quando você passa na mão, a sua mão fica toda molhada. É bom pra pele seca. Olha, tá vendo? A textura dele é um cremezinho. Eu vou espalhar agora pra vocês verem como é que fica. Gente, dá pra ver? A minha mão parece que tá molhada. É o creme. Olha aqui as bolinhas de água, tá vendo? É o creme. Aí depois é só você espalhar direitinho, ó. Tá vendo? E ele sai. Esse marrom aqui é que a gente tava testando outro produto. Agora, então, é a vez da Sephora Play. Sephora Play do mês de julho veio assim. Eu achei super fofo o saquinho dessa vez. É um sorvete. E aqui a mordida, no caso, é uma boquinha. E aqui é o cartãozinho que vem todo mês. Aí, esse mês, ela veio um pouco diferente. Porque quem tem pele seca normal recebeu um produto diferente de quem tem pele oleosa. Então, vamos lá ver os produtos que vieram pra mim, tá? A minha bag foi a da pele seca e normal, tá, gente? Vamos lá. Primeiro produto é esse negócio aqui, ó. Da Beauty Blender. É um Blotting Paper. Gente, na verdade, eu não sei se isso é um Blotting Paper. Porque isso aqui é uma esponjinha, tá vendo? E aí, vem esse Cleanser. Eu não sei o que é isso. É isso mesmo. Ele tem a função de, tipo, absorver qualquer tipo de oleosidade ou calor que tem no seu rosto. E ele não estraga a sua maquiagem. Então, assim, você só toca, assim, ó, no lugar que você quer, sabe? Eliminar a oleosidade. É pra isso que serve. O próximo produto que eu vou mostrar pra vocês, olha, esse spray de cabelo, a marca é o Whey. Deixa eu dar um close. É pra fazer ondulação no cabelo, sabe? Pra deixar o cabelo mais ondulado. Essa marca é muito boa. Eu já mostrei pra vocês. Eles têm linha de shampoo, condicionador, tem creme pro cabelo, tem óleo pro cabelo. É bem bacana. E eu achei o tamanho, assim, que eles mandaram, 50ml, bem honesto, né? Olha, achei super bom. Agora, o terceiro produto. Deixa eu pegar aqui. Ah, uma fragrância que eles sempre mandam todos os meses, tá? Eu não sou muito fã, não, disso aqui, mas tudo bem. Não gosto muito dessa fragrância. Deixa eu pegar aqui o próximo. Próximo produto é esse produto aqui da Benefit. Ó, vou abrir pra vocês. Eles qualificam esse produto como um bronzeador líquido. Eu já cheguei a fazer post lá no Insta. Eu vou mostrar aqui a descrição pra vocês. Aqui, ó, Soft Matte Liquid Bronzer. É pra passar no rosto. É a versão líquida do pó deles. Vamos ver mais um aqui. Ah, eu adoro esses produtos da First Aid Beauty, gente. É uma marca super bacana. Pra quem tem pele sensível ou, sei lá, quer tratar alguma coisa. Eles têm uma linha muito boa pra fazer isso. Esse aqui que eu recebi é pra limpar o rosto. A embalagem azul é indicada pra pele normal, a seca. E tem a embalagem vermelha também, que é indicada pra pele oleosa. Então, assim, por isso que veio esse azul pra mim. E o último produto que veio é esse primer aqui da Smashbox. Eu já conheço a marca, eu já conheço esse produto. Esse é um dos melhores primers que eu já usei. Esse daqui serve pra todo tipo de pele, mas ele tem também variações, tá? Essas foram, então, as três bags que eu recebi no mês de julho. Espero que vocês tenham gostado. E no mês que vem eu vou fazê-las separadas pra vocês, tá? E no mês que vem eu vou fazê-las.